Música Ministério Justiça Russo Cidadão Hoto Ato respeita lei nebe vigora Lehe racne hatousee Ministro Justiça Tiago Amaral, relaciona o caso Ray Marconi, nebe orasne Diding Onahokalén, halakumdade Marconi Hamutuk, horre de barai Ba a sorumalo o Ministro Justiça Segunda-feira, semana nem Ia a sorumalo ne, Ministro Justiça Tiago Amaral, Russo Cidadão Hoto Ato respeita lei nebe vigora Onah, no labele halotir Ida-idak nihakarak, liuliu Hira-knebe halonegócio, no halu Atividade, la rocarta Notificação Russo Ministério Justiça Consideração, Ita Hoto Tenho respeito, respeito lei normas Respeito do país nebe estar Direito Democrático, respeito a instituição Implementar o tratamento Comforto, avontari Tomahela, tratamento Negociamento, negociamento, negociamento Impreza, tratamento, negociamento Empreza, tratamento, procedura Empreza, tratamento Empreza, tratamento Ciudadão, ciudadão, ciudadão Comprei lei Então, nós vamos discutir com a gente, nós vamos discutir com a gente, e nós vamos falar muito bem, se não acontecer, se não acontecer, se não acontecer, nós vamos decidir, se não acontecer. Além disso, nós estamos prontos com a comunidade de Sira, com a luta de combate para a Bela Luz, e que os cidadãos têm que defender o Estado. Então, nós estamos contentos durante a espera de nós, e nós sabemos que o Ministério da Justiça, é um indivíduo que nos cumpre, mas nós estamos conscientes de que nós somos cidadãos, nós estamos defendendo o Estado, então, quando as entidades falam, nós cumprem o respeito das decisões do Estado, o respeito da comunidade de Sira, e a parte interessada do Estado, e a Rai Nevan, não é tristeza, não é muito baita. O Ministro da Justiça mostrou-se a mudança com a Polícia Científica e a investigação criminal, e a semana a semana, se hala a investigação clã na caso Rai Marconi. Antes de que o Ministro da Justiça, a equipa hala a observação para Rai Marconi, e que desconfiam-se a cidadão estrangeiro para a Rai Nevan. Marito da Costa, Tomás Soares, Giamen.